Boa noite, SESC! Que maravilha! E eu estou demais até amanhã, boa noite, adeus! Os teus atos já não brilham, não venham buscar os meus Nem testei colocando uma vassoura atrás da porta E o caminho que me trouxe pode me levar de volta Nem testei colocando uma vassoura atrás da porta E o caminho que me trouxe pode me levar de volta Se o seu mundo é pequeno pra nós dois Se o seu gesto oportuno gerar lágrimas depois Se o seu desejo tem razão, foi somente a intenção de me humilhar Mágoa do coração sempre encontra mais forças pra lutar Deixa a luz no fim do túnel, talvez seja alguém a me esperar Deixa a luz no fim do túnel, talvez seja alguém a me esperar E eu estou demais até amanhã, boa noite, adeus! Se os seus atos já não brilham, não venham buscar os meus Nem testei colocando uma vassoura atrás da porta Se o caminho que me trouxe pode me levar de volta Nem testei colocando uma vassoura atrás da porta E o caminho que me trouxe pode me levar de volta Se o seu mundo é pequeno pra nós dois Se o seu gesto oportuno gera lágrimas depois Se o seu desejo tem razão, foi somente a intenção de me humilhar Mágoa do coração sempre encontra mais forças pra lutar Deixa a luz no fim do túnel, talvez seja alguém a me esperar Deixa a luz no fim do túnel, talvez seja alguém a me esperar Mas eu disse que voltar Voltar não é a solução Se a separação foi feita pra solucionar Farinhas que não são do mesmo sato Juntas no mesmo barraco Nunca tem bom paladar Conte impera a desunião Felicidade não mora jamais Não sou majestade, eu sei Mas não volto a minha palavra atrás Vai, Berço! Não sou majestade, eu sei Mas não volto a minha palavra atrás Mas eu disse que voltar Voltar não é a solução Se a separação foi feita pra solucionar Farinhas que não são do mesmo sato Juntas no mesmo barraco Nunca tem bom paladar Oh, mas onde pera a desunião Felicidade Felicidade não mora jamais Mas eu não sou Não sou majestade, eu sei Mas não volto a minha palavra atrás Jamais Não sou majestade, eu sei Mas não volto a minha palavra atrás A incompatibilidade entra em choque com o amor E dos novos fora fica restando a dor Me fez o frio de um tenebroso inverno Do que viver sufocado nas chamas do seu inferno Reconciliação jamais Chega de sofrer Eu quero paz, eu quero paz Reconciliação jamais Chega de sofrer, eu quero paz Mas chega Chega de sofrer, eu quero paz Mas chega Chega de sofrer, eu quero paz Obrigado, SESC Chega de sofrer, eu quero paz Chega de sofrer, eu quero paz